Amigo, no rádio! E aí o cara foi fazendo e falando, só que sem falar quantidades, só que dava pra ver a quantidade que ele tava colocando no bowl, e aí eu comecei a ver a quantidade e colocar a mesma quantidade na minha casa dos itens que ele tava colocando, eu só adaptei uns dois ou três pro que tinha aqui no Brasil de ingredientes, e aí acabou dando certo, ficou muito igual.